Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mundo Digital Podcast. Meu nome é Aline, me sigam lá nas redes sociais aline.tef que lá a gente vai estar dando dicas, vai estar postando também um pouquinho dos cortes dos podcasts pra vocês. Fala pessoal, sou o Márcio, estamos aqui hoje com mais um convidado. Acompanha nosso podcast aí, o meu Instagram é marcio__junior.com.br Hoje a gente traz mais um grande empresário dentro da nossa cidade, um grande nome, o Jefferson das Solares. Olá, legal galera, meu nome é Jefferson, muitos já me conhecem, os que não me conhecem eu represento as Solares. Uma empresa onde trouxe o nome de fora e vou estar podendo bater um papo aí com vocês e tirando todas as dúvidas que vocês têm a respeito de película, porque película não é tudo igual. Envelopamento, PPF, película de proteção de pintura e todas essas outras coisas que as pessoas acham que é tudo um plástico que cobre os vidros, que cobre as geladeiras, que cobre os revestimentos de carro e não é. Cada um tem a sua forma de estar ali fazendo um tratamento. Exatamente. Legal, eu sou uma que não entendo absolutamente nada. Mas vamos tirar todas as dúvidas aqui hoje. Só aqui pra isso. Olha, acho que nós e todo mundo, né? Claro. Só aqui de metida pra isso hoje. Na verdade, Alí, isso é totalmente normal. Eu acho que o cliente ou quem vem comprar, ele não tem que estar sabendo tecnicamente sobre o produto, quais os benefícios. O maior benefício que todo mundo fala, pô, essa tua película tem filtro UV. Todas as películas que hoje no mercado, elas têm filtro de ultravioleta. Só que tem que ver se... Ah, tem algumas películas que elas oxidam e se perdem esse filtro, né? Então a gente vai estar falando aqui, eu vou estar explicando pra você cliente, pra você que está vendo o podcast, pra você que quer saber sobre envelopamento, sobre o PPF. O que é PPF? Vou estar falando tudo isso. E a gente vai estar nesse bate-papo bacana, contando um pouco da minha vida, a minha trajetória, como eu iniciei, por que que eu iniciei e como eu estou até hoje no mercado e venho tentando sempre melhorar e ser cada dia um pouco melhor. E tem bem com a experiência, né? É, hoje... Alguns anos aí, né? Nós estamos falando... Eu comecei em 98, então hoje eu estou com 24 anos de aplicação. Eu vou contar um pouquinho então como que eu entrei nessa jogada, né? Então eu era policial militar, eu prestei um concurso pra polícia e passei. E aí me sobrava tempo pra estar trabalhando com películas, né? E eu fui levar um carro meu pra colocar película e me chamou a atenção a forma que eles colocaram e tal. E eu vi que era muito fácil na época, era muito fácil. Era meio que jogado no vidro. E aí eu falei, pô, eu vou encarar esse desafio, vou pra Curitiba. Vou tentar também. Vou comprar uma bobina, vou fazer um curso e fui. E aí eu gastei uma bobina aplicando pros meus amigos. Eu falava, quer botar película no carro? Quero, cara. De graça. Só vai pagar o material. Mas eu gastava muito material. E aí fui indo, comecei na garagem da minha casa, aplicando películas pros conhecidos. E aí montei uma loja com a qual eu não vou dar o nome, que é concorrente meu direto. Eu abri essa loja e eu vim a sofrer um acidente onde me deixou um ano de cama e um ano de cadeira de rodas. Eu sofri um acidente nesse tempo. Isso na polícia, isso trabalhando. Isso, trabalhando na polícia e já com a loja de películas. Já tinha loja de películas, fazia dois horários. E aí eu sofri um acidente, me afastei. E pra melhorar eu vendi essa loja. Essa loja existe até hoje. E aí dei uma melhorada e fui pra Espanha. Fui pra Espanha trabalhar com película. Mas antes de passar na Espanha, eu fiquei em Portugal três meses. Até pra... porque era uma língua mais próxima da nossa, né? Se adaptar e... É, adaptação, tudo. E aí foi onde eu fiquei três meses lá e passei o pão que o diabo amassou. Cara, fui pra lá numa falsa ilusão. Que ia receber euro, que ia ser tudo lindo, que eu ia comprar um monte de imóveis aqui. Fiquei três meses, juntei dinheiro, fui pra Espanha. E numa época de economia boa? Tava, olha, melhor do que tá hoje, né? Muito melhor, né? E mesmo assim, não era o que se dizia, vamos dizer assim, vai pra lá e ganha. O que acontece é que lá eu era um ilegal, né? Eu não tinha documentação, então o pessoal judiava, explorava, né? Então eu melhorei um pouquinho, guardei dinheiro e fui pra Espanha. Chegando lá na Espanha, eu também não consegui trabalhar na área de película. E aí, cara, começou a ficar complicado. Então eu cheguei e daí teve um cara que falou assim pra mim, Pô, cara, eu tenho uma ideia, tu é um baita profissional, eu tenho uma ideia pra tu entrar na tua área. Só que tu tem que ter documentação. Vamos fazer uma documentação falsa portuguesa. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar, então a partir de hoje tu vai ter uma documentação falsa pra você trabalhar, pra tu trabalhar dentro da legalidade. E tu pagando imposto e tudo. É, pagando imposto e tudo certinho. Só que daí mudou meu nome, né? Não era mais Jefferson, era Celio Omar Dias Viana. E os espanhóis me chamavam de Celio, Celio, mira, Celio, que tal, Celio. E, pô, me chamavam por um outro nome que muitas vezes eu tava olhando pra ti, tô chamando de Celio e eu não tava atendendo. É porque eu não lembrava como meu nome era Celio. Sim. Mas aí foi aonde eu consegui trabalhar na área. Trabalhei com registro também, trabalhei pra várias empresas. Fiz curso pela Johnson & Johnson, me formei técnico da Johnson & Johnson Window Filmes, que não chegou no Brasil. E aí trouxe bastante bagagem, vim e montei a Solaris. Por que Solaris? Bom, Solaris começou o nome assim, porque lá na Espanha não é película. Lá é Lâminas de Proteção Solaris. E aí eu gostei desse nome Solaris, eu trouxe pro Brasil, aonde eu iniciei em fazem, vai fazer 15 anos a Solaris, onde eu iniciei no Iririu. E aí fui melhorando, melhorando e a gente foi aumentando. Hoje a gente, eu fui pro Boa Vista e acabei retornando pro Iririu. Hoje, graças a Deus, tem uma das maiores lojas. Eu acho que loja de película hoje, eu acho que a maior loja de película hoje é a minha, né? E eu comecei a trabalhar em cima de sistemas, de mecanismos que davam processos, entendeu? Processos de aplicação. E aí foi aonde eu conheci até o Márcio, na venda de plotter de recorte, pra fazer o recorte digital das películas. Hoje em dia a gente trabalha com o corte computadorizado, sem o uso agressivo do estilete, né? Que muitas vezes podem cortar alguma, por eventualidade, alguma borracha, danificar com um possível risco vivo. Então, foi aí onde eu coloquei essa porta digital. E a gente tá trabalhando com o corte computadorizado, e hoje a gente padroniza os nossos serviços. E façam suas perguntas pra eu poder responder a respeito de películas, que eu sei que vocês querem saber um pouquinho mais sobre proteção solar. Eu até queria ouvir de ti, quando tu foi pra... Portugal tu não teve muita ação dentro de películas. Não, não tive. Na Espanha já sim. Como tem esse mercado de lá e ter hoje a comparação com o nosso aqui? O mercado de lá, quando eu fui há uns 17 anos atrás, 18, ele tava bem aquecido. Só que a diferença lá na área automotiva é que não pode fazer o carro todo. Somente a parte traseira dos carros. Aí você pode colocar qualquer tipo de material. Espelhado, espelhado azul, de cores, fumê mais escuro. Só que só pode os três vidros de trás, que são homologados. Exatamente. Os dois vidros da frente não podiam. Então, eu fazia muito carro. Enquanto aqui eu fazia cinco carros, aí no pau desgraçado, lá eu fazia 10, 12 carros. E lá foi onde eu consegui levantar um dinheiro bacana pra poder mandar pra cá pra estar fazendo outros investimentos. Por enquanto você retornou aqui, tu começou do zero de novo, né? Do zero. Do zero. Eu sempre, eu tenho, olha, eu sempre tenho esse dom de começar do nada. É importante o cara começar do zero. Uma empresa, é uma empresa sólida, é importante. Porque hoje em dia eu vejo um monte de aplicadores que vêm pra cá, pra Joinville, e já querem montar um monte de loja, querem ganhar o mundo. Passando a empresa só linda. É, na verdade, até onde vai, até onde vai aguentar, eu não sei. Mas é que pula etapas. E na vida é assim, pra se consolidar etapas, na verdade. Sim. Porque se acaso vai, expande, dá um crescimento muito alto, e se precisar de uma regressão, de baixar isso, não vai conseguir lidar. É, até uma coisa que a gente já conversou nela aí. O quão, tanto que assim, na nossa empresa, que a gente atua hoje, a gente teve algumas entrevistas que a gente fez, buscando pessoas que a gente encontrou pessoas com mais experiências que nós. E a gente, até a Aline, na vez que tava comigo, ela questionou, como é pra você começar de novo? Né, porque não é fácil pra todo mundo. Eu acho que tem gente que às vezes não entende que ela tem que retornar total de baixo, né? Eu acho que o ser humano, ele tem essa trava, né? Mas isso é muito importante, tu saber que se levantar, cair, levantar... Mas assim, uma coisa que eu sempre observo muito, é que assim, ó... Se o pobre ganhar na Mega Sena e perder tudo, ele vai estar felizão. Já fui rico um dia, ainda vai contar pra todo mundo. Já fui rico um dia, sabia? Agora, o rico, se fica pobre, ele é o fim do mundo, né? É a tridepressão, suicídio, né? Tridepressão, isso. Porque nunca esteve naquele lado ali, né? Nunca esteve, né? Então essa é a importância de saber como é começar do zero. Como é que é poder perder tudo da sua alma naquele negócio, porque é tudo que você tem. É, quando fala disso, assim, é pra mim que vem o... Assim, que nem eu falei, esse acidente, ele me deixou muito debilitado, né? Além de começar de novo, eu comecei a aprender a andar, entendeu? Isso me fez mais forte ainda. Hoje, se eu tivesse que fechar as portas da minha empresa, amanhã, que isso nunca aconteça, mas eu recomeço facilmente. Um pouco mais cansado, com certeza, né? A gente cansa, né? Mas eu recomeçaria sem problema algum. Eu acho que esse processo de Fênix, que falam, né? De renascer das cinzas. Isso é fortalecimento, não tem como, entendeu? Eu caso isso como fortalecimento. E eu não vejo como o fim do mundo, sabe? Mas é claro que dá um baque, né? Eu acredito que como eu não sou um herdeiro, as solares não caiu na minha mão. Eu fiz as solares, então eu reinvento todo dia. E outra, a economia ainda está muito desestabilizada. Hoje, você compra uma caixinha de leite a 4, amanhã está 4 e 20, está 4 e 10. A inflação está explodindo, ela está ecoando aí. E o que acontece? Eu tenho que me adaptar de uma forma que eu não seja... Que eu não repasse isso para o cliente muito bruscamente. Então, eu fico me reinventando o tempo todo. Então, esse processo de ter que começar do zero, para mim, são desafios. Espero nunca recomeçar, né? Espero me consolidar cada vez mais. Só que são desafios que realmente acontecem na vida de um empresário, de um empreendedor. E para a galera que não me conhece, muita gente conhece o Jefferson aqui na região. Mas eu, quando tive a oportunidade de te conhecer, eu já te conheci consolidado. Que bom. Eu já te conheci querendo investir em processos, querendo melhorias, querendo automatizar as coisas. E para mim, na época, era novo. Lembra que tu ainda me deu funções. Cara, eu quero isso, isso e isso. Eu fui atrás. Na época, a máquina que eu vendia onde eu trabalhava não se adaptava ao que tu precisava. Então, e a máquina que eu conhecia era um pulo gigantesco de valores, né? Era um 880, né? É, exatamente. E eu precisava do meio termo, né? E eu não consegui suprimir a necessidade. A gente ficou nessa linha. Então, a gente teve a oportunidade de se conhecer já. Mas hoje você já tem esse equipamento. Já, já, já. Bacana. É bom para saber, porque quem está assistindo aqui a gente, muitos aplicadores, eu acredito que vão ver muitos empresários, né? Cara, hoje, se você não tiver uma máquina de corte computadorizado, você se limita muito. E a perca de material também, né? Nossa, o desperdício é algo extraordinário. Oi, Jefferson. E fala um pouquinho da evolução desse processo de trabalho como era antes. Trabalhar com a aplicação. E como é agora? O que a tecnologia ajudou nesse ponto? Claro, vamos falar disso, olha só. A tecnologia com relação ao corte computadorizado não tem muito o que falar, né? Porque ele é um processo que é necessário hoje, né? O corte computadorizado. E antes era bem arcaico ainda. A maioria dos aplicadores, não falo só de Joinville, a grande maioria ainda usa estilete. O estilete é a nossa maior ferramenta. A gente também usa ainda para reparar o que a máquina não dá conta. Na área de arquitetura, na área de finalização, exatamente. Então, já nesse ponto, assim, foi de 880. Mas no ponto de película, quando eu iniciei, existiam dois tipos de película. Uma película bem econômica, que desbotava bem rápido e tal. E uma película que falava anti-risco. Anti-risco, é. Porque a gente passava a espátula nela, a danada já riscava. Já riscava? Não, a danada já riscava. Isso que era anti-risco, né? Era anti-risco. E a danada já riscava. E a gente entregava o carro, que parecia que tinha jogado um gato dentro do carro nos vidros. Mas eu comprei uma anti-risco, o que que deu ali? Então, a sensação não era o... Ah, eu quero uma de filtro V, que é premium, carbon. A sensação era, é ser anti-risco. Entendeu? Olha como muda, né? Eu já tirava... Eu já botei uma, que ficou vermelha no carro. É corante fraco. Na verdade, as películas... Seis meses... As películas, elas possuem as cores básicas, ali, as cores primárias. E, às vezes, um corante fraco faz ela alterar para roxo, para marrom, para vermelho. É, eu acho que marronzada... Eu sempre cheguei na cor, que era assim, era para ser assim. Não, é. E quando vocês verem aquela montoeira de bolha... Bolha, acho que a Aline estava até falando... Distorção visual e bolha, né? O carro pode cair num rio que ele fica flutuante. É aplicação errada, é um produto errado. Não, não é a aplicação errada, nem a... Claro, que pode sair já com bolha, se fizer uma aplicação errada. Mas não essas bolhas grandes que dão, principalmente no vidro traseiro, essas deformações visuais. É o adesivo, que é fraco. É poliéster. É vários fatores, né? Outra coisa que me falaram, uma vez, que... O processo de fabricação, ali, que é tingimento em profundidade, sistema Deep Dye, sistema Ship Dye. Então, existe desplacamento de adesivos. O vidro do carro não interfere. Não, o vidro do carro não interfere. É, o que me falaram é que, depois que tu bota a película atrás, na época, né? Não sei se isso é verdade, tu vai poder confirmar pra mim e pra todo mundo. Claro, o modernito ou verdade? O ligar o sistema de desembaçador traseiro. Não pode mais utilizar, o pessoal falou? Não podia mais utilizar. Não, já pode, já sai da loja, já pode ligar. Já pode, exato, né? Então, aquilo ali, não... Aquilo ali, realmente, é pra aquecer, ele até ajuda a dar uma esquentada no filme e fazer a colagem, um processo mais rápido, né? É um mito aí que se alguém tiver o mesmo problema que eu. O que acontece até hoje que a gente pede é, no momento da aplicação, permanecer com 24 horas o vidro fechado. Por quê? Porque a pestana interna, ela forma, ela fica como se fosse uma espátula. Então, se tem alguma água, alguma coisa, ela vai fazer correr essa água pra cima e pra baixo. Pode formar alguma bolha ou fazer soltar o filme que ainda não tá colado. Ele tá fixo com água e depois a água evapora, fica a cola, entendeu? Então, são alguns fatores, assim, que a gente vai buscando conhecimento e tal. Eu busquei muito conhecimento, tanto na parte, não só na parte de construção, mas também na parte física, sobre espectros solares, sobre saber qual raio vai atingir diretamente, o que vai fazer o aquecimento, o que vai fazer a dissipação do calor, o que vai fazer a reflexão do calor, o que vai absorver calor, entendeu? Aí, realmente, já entra até desde o vidro até a parte da lâmina, né? E as pessoas pensam que película são todas iguais, que toda película escura, a minha película, ela tá boa, ela tá escura. Às vezes, o corante é bom, ele tá ali, não desbotou. Mas, às vezes, os óxidos, as partículas de carbono, de cerâmica ou materiais híbridos com metais da composição, eles se oxidam e se perdem valores. E depois de dois, três anos, se não tiver o equipamento correto, não consegue tá fazendo a medição, pra saber se realmente, né? Então, quando você vai buscar uma película, sempre tenta buscar qual é o fabricante desse material. Quem que é o fabricante? Possui certificação internacional? É reconhecida por skin cancer? Possui NFRC? O que é NFRC, Diego? Nas empresas, existem aqueles ISO, né? Isso. O que é isso e tal? São autorizações? É, exatamente. Qualidade, né? É, uma inspeção, uma inspeção de qualidade, né? Na, 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 na película, no Windows Filme, ele tem o National Finestration Continued, que é uma entidade, uma entre a NFRC, uma entidade sem fins lucrativos, pra fazer a medição, pra fazer os testes, se realmente, eu tô te dando 10 anos de garantia, se esses 10 anos vão desestabilizar o material, vai fazer ele perder filtro, se ele vai ter alterações no corante, que hoje a gente dá 10 garantia permanente, dependendo do material, porque eles realmente têm estabilidade de cor, eles não alteram. Por quê? Porque são, o processo de fabricação, né? Tem tecnologia envolvida. E essas, deixa eu te perguntar, bem específico de um produto, essas películas que hoje, cara, por dentro, parece que não tem nada, e por fora é bem escuro. Utopia. É um material específico. Não, isso é utopia, isso daí é mentira, isso daí é marketing. Ah, não existe. Existem, sim, películas com boa visibilidade interna, da mesma graduação, um produto com 5% de visão na linha econômica, tintada ou xing-ling, e um produto 5% desenvolvido por uma Santec, Lomar, 3M, Mádico, com representantes de nome, né? O que acontece? As partículas, o poliéster, o adesivo, tudo faz com que melhore a ótica. E tem, sim, películas que têm melhor visão interna do que as películas que são em corantes fracos, que fazem, que são carregadas de corante e realmente escurecem muito de dentro para fora. Mas aquela discrepância de dizer assim, nossa, eu botei uma película 05, que é a G8, famosa de oito, e dentro parece que não tem nada. É mentira. O que faz isso é o obturador da câmera. O obturador da câmera é que nem a íris dos nossos olhos. Então, quando não tem muita luz, ela aumenta. E a mesma coisa é o diafragma. As coisas que... Porque assim, é uma coisa... Mas tem, sim, elas têm melhor visão. As linhas premium, as linhas que têm tecnologia, elas têm melhor visão de dentro para fora. Sim. Porém, não é nada escandaloso. É ficção aquilo que fazem. Porque se eu pegar uma película ruim, uma película tintada mesmo, e fizer uma filmagem via celular, vai parecer que está muito claro. Mas o que faz isso é o obturador da câmera. O que nós estávamos falando, né, Lenise, é que são poucas informações que se tem hoje no mercado de vocês que nem estávamos falando. Pouquíssimas. É, o pessoal acha que, como você mesmo falou, o película é tudo igual? Não lembro. A cor é o mais fraco, não sei o quê. E é isso que chega. Eu acho que a falta de informação leva o teu cliente a comprar o produto errado, né? O que acontece hoje, né, por causa de freelance, não estou falando mal de freelance, mas eu digo por causa de freelance no mercado, ou lojistas mesmo menores que trabalham só ele, a esposa, só ele, o que acontece é que eles não fazem esse investimento em materiais que são certificados e reconhecidos, porque eles se tornam inviáveis por causa do valor. E aí eles, de boa fé, acreditam no importador. O importador vai lá na China, lá na Coreia, onde for, e faz um material, coloca bastante absorvente de infravermelho que retira calor no teste de lâmpada, e que não possui nenhuma certificação, nenhuma comprovação de que esse material vai ter uma estabilidade de tal função até determinado tempo, e aí passa para o cliente, como, ah, eu tenho a Carbon. Hoje são palavras que estão no mercado, só que virou um modinha. Ah, eu quero uma, eu botei, eu botei a minha película, é top, botei uma nanocerâmica. Tá, mas de que marca, qual é o fabricante, que tecnologia. Isso é só o tipo dela, né? É o tipo. Carbon. Hoje em dia tudo é Carbon. Nome bonito, né? Nome fictício, nome fantasia, que o importador colocou. Nenhum tal de premium, geralmente. É a hora, um black diamond. Nós utilizamos em produto, mas geralmente, ele tem uma diferença de um outro produto que a gente, em base de um outro produto. Mas hoje esses tipos de nomes, como falou a China, são usados só para pegar o cliente e desatento, sei lá, desatento, não diga a palavra desatento certo. Olha que nome bonito, vou dar agora, película Ultra IR Blast, película Diamond Vision Night. Ué, isso daí é nome fictício. O nome que tem no carro. É, pô cara, eu coloquei uma Diamond Vision Night Extreme Common, sabe, System of Cal. Achando que é, achando que é, pô. Tá com a melhor do mundo. Não é só umas fantasias, o que vocês, qual fonte de pesquisa é? Google. É. Precisa pesquisar na Solaris ou em outra empresa. Eu vou falar que a minha é a melhor do mundo. Então não precisa. Se não confia em mim, Google, qual película você vai colocar no meu carro? Vou colocar uma linha 3M Color Stable. Ah é, garantia como? Garantia da fábrica. Não adianta eu falar que a 3M é material marca d'água no filme, 3M, garantia direto de fábrica para você, somos autorizados, entendeu? E aí, quero também estar puxando um pouco do assunto com vocês, de PPF. Já ouviu falar de PPF? Não, e estou falando no começo que a gente estava conversando. PPF é a sensação do momento, é a coqueluche do momento, o bagulho é animal. O PPF é uma película de proteção de pintura, as letras já dizem PPF, Paint Protection Filme, Filme de Proteção de Pintura. O filme de proteção de pintura a gente vem crescendo muito, e o Brasil e o mundo vem crescendo muito, que é uma película transparente, e existem também várias no mercado, eu vou estar explicando, sempre busquem construtores que são realmente consagrados, várias marcas aí. Então, PPF hoje, hoje tudo estão chamando de PPF, um vinil transparente que tu vende para proteção, muitas vezes, como quase uma máscara, estão falando que é PPF. também, PPF existe vários, existe PPF, tudo é PPF, PPF quer dizer Paint Protection Filme, película de proteção de pintura. Protegeu a pintura, é PPF, entendeu? Sim, sim. E PPF, o nome é o... Mas entendeu que tipo de proteção tu precisa? Exatamente, então PPF é Paint Protection Filme. Mas qual PPF que você tem? Existem vários tipos de PPF. Existe o híbrido, que é um material a base de vinil mais uretano, que ele não tem uma regeneração, ele tem uma boa elasticidade e tudo, a camada coach dele é fraca, né? Ele não tem tanta hidrorrepelência e existem os que são de uretano com acrílico e já são os produtos mais eficientes para pancadas, pancadas de pedra, riscos... E eles se regeneram, em 26 graus aí, 28 graus, eles se regeneram, eles dão um alto brilho, uma repelência incrível e não alteram a coloração do teu carro, do teu carro, do Isso é só no veículo? Não, do teu carro, do teu móvel, eu quero fazer um PPF no meu violão, faço... Onde tu faz todo esse tipo de trabalho? Faço todo esse tipo de trabalho. O carro dele é transparente. É, ele é totalmente transparente, ele é um plástico para proteção de pintura para a gente colocar aqui nessa mesa aqui, eu vou passar a esfregar aqui, ele... Tipo, um adesivo nosso hoje, só que transparente, ele cobre... Isso, com alto brilho. Exatamente. Hidrorrepelente, é uma coisa assim... Eu acho que já, o pessoal também já deve ter visto o Instagram, hoje deve ter tudo o Instagram, TikTok, eu acho que tu falando, eu tava acompanhando aqui, eu já vi... É bacana. Eles, geralmente, carrão, os caras tão botando ali, pega chave, arranha, eu acho que... Isso, e existe o envelopamento, que, pra mudança de cor, que também vai proteger, porém, mais fraco, porque ele é vinílico, ele estica, né, e ele arrebenta, ele tem, ele não tem um poder de pressão tão grande no adesivo. Os adesivos, os envelopamentos, a gente também faz, a gente faz um envelopamento de mudança de cor, essas coisas assim, e também, envelopamento ali na parte de arquitetura, às vezes um móvel que tu tá enjoado, a gente vai lá, muda de cor, essas coisas. E hoje o pessoal tá fazendo muita decoração interna, né, com o adesivo. É, hoje vocês, vocês já trabalham com essa parte aí, de fazer uma decoração impressa numa parede, num quarto, pra fazer uma decoração, né, e isso tá super em alta. É, a gente tem até uma empresa aqui perto, que ele é até um cliente nosso, que ele vende esses materiais mais... Vamos falar com o cachorro quente neles aqui, é sensacional. É que eles vendem mais esse produto, que é até o pessoal da Colortop ali, né, e eles têm, assim, todo esse diferencial, a gente acompanha publicações deles, workshop que eles fazem ali com o pessoal que vende o material pra eles. Tá sendo muito usado em revestimento em cozinhas, em salas de estar, pra mudar o ambiente, então o pessoal veio muito... E assim, o adesivo, eu vi, eu mesmo, particular, ele teve um... como é que é a palavra certa? Querem água? O pessoal não queria, né, o pessoal não queria dizer, não, o adesivo não vai ficar muito escolar, então eu acho que também é aquela questão de falta de informação que chegava ao público, né. E hoje em dia também as técnicas estão mais apuradas, né, os envelopadores, os profissionais, eles estão com umas técnicas mais apuradas, né. E tá saindo mais cursos, né, eu acho que pra essa área. Na verdade, agora tá sim um estouro em cursos, né, tudo é curso, né, tudo é curso hoje em dia, a pessoa aprendeu a jogar massa na parede, ela já ensina um modo, ela já faz um modo diferente lá e fala como jogar massa mais rápido e ganhar. Isso, até a última feira que a gente foi do nosso mercado, lembra que eu e você fomos lá no pessoal da Intrimax, eu acho, que eles estavam adesivo com o curso de adesivo de bacalo, capacete e tanque, né, que eles dão o piorzinho pra eles, né. Eu ainda falei pra ele, ó, eles têm a meta de fazer o mais rápido possível e o mais perfeito possível e, cara, aquilo ali é bravo, né. Ali ainda é melhor. Ô, Jefferson, e eu, né, pela conversa que eu vi que é um carro que faz aplicação em imóveis, paredes, tem mais algum lugar? Tudo. Aonde, qualquer superfície que aderir o adesivo, a gente pode tá fazendo a mudança. Isso, e... Jefferson, meu ar-condicionado está amarelado. É. Eu quero fazer ele branquinho novamente, eu quero fazer cinza. A gente faz. Bacalão. Aonde aderir, dá pra fazer. E qual é a superfície que não adere? Ah, geralmente assim, ó, que nem esses materiais jateados, rogoso, que são porosos, né, que não entra esses buraquinhos ali. Que não é liso, né, ele precisa de uma superfície bem lisa, bem plana, pra poder grudar bem. Veria o máximo possível, ó. E o legal, eu trouxe tudo isso pra minha empresa, hoje a gente trabalha com PPF, envelopamento, película, mas a gente também tá num segmento bacana que é o detalhamento automotivo. A gente vem ganhando espaço, vem crescendo, que são aquelas lavações detalhadas, com pincelzinho, com escovinha. Por que que a gente... Por que que eu resolvi trazer isso? Pra poder ter o cliente dentro da loja, eu poder oferecer um outro leque de serviços, né. Então hoje, a pessoa que vai lá, me agoniava, eu vender uma película de performance, uma película boa, uma Cristaline 3M, uma Color Stable, e entregar o carro sujo. O carro vinha sujo, o cliente deixava, botava a película, os vírus ficavam semi-limpos, e o carro ficava tudo molambento, por causa do escorrido da água, que a gente tem que trabalhar, e aquilo me irritava profundamente. E aí foi onde eu resolvi fazer uma cabine de detalhamento. Fiz uma cabine bem tecnológica, uma cabine bacana. E bonita, né, quem ainda segue o salário lá. Quem não conheceu, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quiser levar o carro pra gente dar um talento, fazer ele brilhar novamente. Pra brilhar também. Então, assim, essa é uma área que vem crescendo muito. Então, eu tô tentando me acercar de coisas pra poder... Porque existia a empresa antes, né, existia a empresa... Existiu a empresa antes do Covid e pós-Covid. Sim. Vou estar falando um pouquinho também. É, a Lini também vai conseguir entrar contigo nesse assunto bem, do quão difícil foi pras empresas que a Lini acompanha bem de perto, pandemia. Imagina que passaram... Equipe, tem que mandar... Às vezes as pessoas que moram... É, fazer o remanejo, né? É, eu tava com 12 aplicadores. 12 aplicadores, e o pau pegando, e o negócio, de repente, veio algo que ninguém, ninguém esperava. Normalmente, eu não tinha como esperar, né, cara? Quando começou, ainda não... Amanhã, tu vai fechar. Não, 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 tu vai fechar. Esse mês inteiro. E depois tu vai fechar também, mas é outro mês. Cara, tu deu uma pavor, né? Eu mandei uma porrada de gente embora. Ficamos em poucos. E foi. Só que hoje em dia, a Covid, no primeiro ano, ela não me afetou muito. Mas depois parece que ela quebrou uma peça da engrenagem, assim. Porque já não tava mais gira. Já não andava como era pra andar. Não. As pessoas estavam retraídas com medo. Eu fazia apresentação do filme. Gostei? Eu quero esse? Aham. Eu fazia apresentação. Hoje eu faço apresentação. Gostei. Eu queria este. Mas eu vou ter que ir neste. Por quê? Sim. Porque mudou a configuração das coisas. Eu tive que me repaginar. Eu tive que... Eu trouxe a cabine de detalhamento. Porque eu tive que me repaginar pra poder atingir também outros setores, né? Então, tipo, foi bem complicado. A Solaris, depois do Covid, ela também, né? Digamos que a Solaris, ela pegou Covid. E ela ficou uns dias aí bem mal. Bem mal. A Solaris pegou Covid e ela ficou bem mal. A gente conseguiu tratar, dar a mingauzinha na boca dela. Ter que cuidarinha. Dar os remédios certos. O que era o remédio certo? A forma de atender passou a ser diferente. A forma de entender o cliente. Mudar os mecanismos, os processos de aplicação. Foi aí onde eu criei uma outra empresa. Que eu desenvolvi uma capa pra não molhar as partes internas do carro. Quando a gente tá aplicando, a gente vendeu pro Brasil inteiro. Mandei até pra fora do Brasil, eu mandei alguns... Criação tua. Isso. Eu mandei alguns feeds pros Estados Unidos, que eu que criei. E agora tem bastante gente copiando ali. É assim, né? Mas é normal. Normal. Na internet, nada assim. Tem que patentear, tem que patentear. Por que você não fazer isso? Mesmo assim, sempre acham uma cortinha diferente. Não é o mesmo, tá aqui. Mas enfim, a gente continua vendendo elas. E eu digo assim, que aí foi uma forma que as Solaris, como muitas empresas, adoeceram. A minha também adoeceu. Só que eu falei, não, não vou deixar cair, entendeu? Mas passou por maus bocados. Hoje a gente, graças a Deus, já tá de novo bem reconstituído. Já estamos bem fortes novamente. Cada vez, cada dia tá melhor. Mas não vou dizer que a Solaris não pegou o Covid. Porque a Solaris, eu não peguei o Covid. Mas a Solaris pegou. Graças a Deus que não foi eu que peguei e a Solaris. Porque daí eu tava forte. E quando a Solaris tava forte, eu poderia pegar. Graças a Deus, não peguei. Mas se os dois tivessem pego, mas a Solaris tomou... E foi um momento aí que muitos... Deu uma grande desanimada. Aquela vontade de tu abandonar tudo. Porque na verdade é assim, eu vejo dois lados da pandemia, né? Tem o lado que todo empresário sofreu, né? Porque acho que o maior afetado foi o empresário. Porque assim... E o autônomo também, né? Sofreu muito com isso. Porque é a gente que tem que fazer o negócio acontecer. E o empresário fechou, mas teve que continuar pagando salário. Tive que continuar... A gente teve que se reinventar. Mas assim, o que eu vejo do lado comum é que o empresário hoje, ele já pensa um pouco mais pra frente. Né? A gente, por exemplo. A gente já sempre pensa, ah, temos uma reserva pra caso isso acontecer. Mas se tu não ganha vir uma outra pandemia, mas tu tem que ter uma reserva. Sim. Tem que pensar que pode acontecer de novo. Né? Ou numa outra situação qualquer. Se reinventar. Né? Ter que se reinventar. Aprender a se reinventar, né? Abrir um pouco mais a mente. Tem o seu lado ruim. Claro que é, né? Botando na balança. E as pessoas vêm consumindo de uma forma desenfriada. Isso. E o consumidor também mudou o seu jeito, né? Em questão de compra, antes a pessoa era muito, ah, tem que ir lá pra comprar hoje. A gente já consegue fazer muito negócio por telefone e isso a Covid ajudou no mercado. Vamos falar do mundo virtual. Tem uma coisa que a Aline falou agora, tipo assim, ó, antes a galera fazia um pouco mais de estoque das coisas, né? Hoje não. Isso. Porque muitos imaginam quantos, ah, tinha um estoque gigantesco, veio a pandemia, ferrou, né? É isso aí mesmo. Porque o estoque tá ali pra pagar e a tua venda que não tá saindo. Outra coisa que na nova economia eu percebi que mudou foi o quê? E o empresário, antes, ele pensava o quê? Agora, o cliente comprou, deu lucro? Vou vender. Não deu? Não vou vender. Agora o empresário já pensava muito mais na frente. Ah, vai dar pouquinho lucro aqui. Mas eu vou segurar esse cliente, porque daqui a pouco, esse pouquinho, pouquinho, no meu total, vai dar. Dá pra pagar alguma coisa, né? A gente parou de dispensar e sim receber mais. Eu acho que, né, teve muito, sei lá, do ruim, mas teve bastante coisa que o empresário pôde aprender com essa nova situação no mercado. É, o que eu vi, assim, que realmente fez muita diferença na minha área, foi que antes as pessoas iam muito até o local pra comprar o meu produto ou pra buscar a informação. Hoje, ela senta no sofá, eu vou botar película, ela senta no sofá da casa dela, passa a mão no smartphone e ali ela começa a movimentar as pesquisas. Então, hoje, a pessoa que não, o empresário que não investir fortemente em redes sociais, principalmente, eu digo, de porte médio e pequeno, né, não digo grandes empresas, né, que são mais pequenos empresários, micros e de médio porte, que não investirem nessa área virtual, estão fadados ao fracasso. Estadunar a tecnologia também. Estadunar, é, porque não tem jeito. Hoje em dia, a gente quer comodidade. Sim. E daí, a gente, muitas vezes, a gente compra por impulso. Sim. Não é verdade? E a hora que a gente tá comprando, hoje, as pessoas estão comprando mais deitado, elas estão comprando mais deitado, estão gastando mais deitado do que indo até o local. A mulher tá ali, derrando do cara, e ele é aqui comprando um negócio. Eu sou viciado. É, em comprar as coisas. Viciado. Costumista. Se a pessoa te mandar uma mensagem e tu não responder em duas horas, a chance dele desistir da compra. Não, imediatismo. É muito grande, ele vai pensar melhor, vai pensar, ah, não, mas mês que vem tem a fatura do cartão. É, eu não deixo escapar a oportunidade. Quando eu tô ali na loja e o cliente vem, eu já tento fechar com ele na hora. Ele vai falar, não, mas eu, não, beleza, vou dar uma pensadinha, daí eu falo, não, o que tu precisa pra gente tá vendo agora bater o martelo, é, vamos ver o que que tu quer pensar, o que que tu tá de acordo com o que tu precisa refletir, entendeu? Precisa amadurecer a ideia, tu precisa, de repente, tá conversando com a tua esposa, faz assim, vem aqui com ela pra eu apresentar e pra vocês escolherem o filtro juntos. Tem. Entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente sempre tenta fechar na hora, né, porque a gente não sabe o que pode mudar, porque, em uma grande maioria, a gente compra por emoção. Sim. Tu vai lá na loja de roupa, às vezes tu foi com a tua amiga, tu foi lá, principalmente vocês mulheres, cara. Gosto de gastar um pouquinho, né? Vamos lá comigo, amiga, vamos lá, vamos. Chega lá, cara, nem precisava de tal blusinha, de tal, pô, pior que eu tô precisando. E a gente compra como? Emoção. E pelos olhos, né? Emoção. E se aí, nessa emoção, tem alguém pra contagiar a gente? É. Tem alguém pra mostrar que vale a pena a gente comprar naquela emoção que a gente tá sentindo? É melhor ainda. É melhor ainda. E aí? Sou um cara que eu me considero bem estratégico. Hoje que tu tá à frente do comercial. É, eu tô à frente, eu faço tudo. Eu sou aquele cara que abre a loja, limpa, passa o rodo, limpa o banheiro... Me faz questão de fazer isso. Não, eu faço questão de fazer todas as etapas, até porque existe um estímulo, né? E eu acho que o empresário, principalmente eu que não sou um empresário assim tão grande, né? Tenho alguns funcionários, mas a minha ação, a minha atitude... Motiva os caras. Motiva os caras. Isso, é isso demais. Eu não preciso pedir pra eles limpar o banheiro. Eu não preciso pedir pra eles lá cortar a película. Sim. Porque eu tô fazendo. Eles se sentem constrangidos. Sim. De ver... E aprendem com isso, né? É. Aprendem. Então hoje a gente é uma equipe. Pô, tu pega aquilo como exemplo. Eu acho que é muita gente. A gente aprende com o exemplo de alguma coisa de alguém, né? Então pra vocês entenderem, eu tô aqui hoje não na forma de empresário e a patrão. Não. Eu sou também um funcionário, um peão junto com os meus funcionários. A gente é mais do que qualquer um, na verdade. É, claro que é. Eu trabalho mais que eles. Sim. Sabe nisso, eles falam. Sim. Eu fico até mais tarde e tal. Sim. Mas eu gosto do que eu faço, é o que eu faço e eu gosto de estimular. Uhum. Eu acho que um líder, uma pessoa não segue um líder que não sabe aonde quer chegar. Uhum. Ninguém segue alguém que não sabe aonde quer ir. E eles sabem aonde eu quero chegar. Porque eu mostro isso no dia a dia. Uhum. Entendeu? Então tipo, é bacana e divertido. A gente tem coisas que a gente vem fazendo agora, que eu era muito bruto, né? Eu sempre fui muito bruto, muito. Mas hoje eu tô mudando cada vez mais e eu vejo uma mudança deles. Como reflete é um espelho. Uhum. Eles são o meu espelho. Se eu sou um mau patrão, eu vou ter um mau funcionário. Uhum. É bem isso aí. Então, essa visão, isso a gente vem mudando conforme o tempo e cada vez tá mais difícil achar mão de obra qualificada profissional hoje em dia. É, isso que eu até ia te perguntar. Tua equipe hoje, ela foi treinada por ti ou tu trouxe já profissionais? Não. Não. Eu tenho profissionais ali de 30 anos de perigo. Uhum. Tem um de 30 anos. Tem outros que são menos 15, 16. Mas todos já com... Sim. E... Mas é difícil, né? Eu acho que isso em todo o segmento. A gente ouve todo dia aqui também, cara. O pessoal liga pra nós e diz, nossa, vocês não tem alguém pra criticar? É desafio. Porque as pessoas, elas hoje acham mais fácil fazer um vídeo de dancinha no TikTok do que propriamente... Trabalhar. É. Então, existe aí um... Existe até um incentivo, né? Uhum. Isso, sabe? Hoje em dia, esse mundo virtual, ele tá crescendo astronomicamente e daí as pessoas vê que podem estar no conforto de casa ganhando dinheiro, elas não querem mais estar lá debaixo de um carro. A criançada tá aí hoje e tem... Cuidado, jogando videogame milionário. Pois é. Gravando o seu jogo, entendeu? Então, isso... Obviamente que eu acho que o pessoal... Pode ser errado. É, tem que entender porque assim... É... Beleza. Vamos assim, vamos pegar com uma referência. Os dias eu vi um menino que jogando videogame com 15 anos, ele já fechou o seu primeiro milhão de faturamento. Mas não foi no dia pra noite. Quanto... Desde os cinco anos ele grava o joguinho dele ali, falava merda, mostrou toda a trajetória dele. Então, ele também teve a sua evolução. Eu acho que tem dois pontos. Ele prendeu, né? É. Dois pontos. Do jeito dele, né? Do jeito dele, da forma dele. Tem dois pontos. Tem que ter sorte pra esse tipo de coisa. E tem que ter talento. Tem, tem. Tem que ter talento, tem que... Ninguém ganha dinheiro por acaso. É... A pessoa tem que ter alguma coisa nela que vai chamar a pessoa. É, sim. Porque senão não vai acontecendo. Não adianta tudo se prender. Os holofotes virados. Não adianta ser só mais um. Então, por isso... Por que que hoje, graças a Deus, eu tô de pé com a minha empresa assim? Porque junta... Justamente... E como referência, né? Justamente, tipo assim, eu busco isso. Eu busco... Com certeza eles vão se aperfeiçoando. O cara que faz, sei lá, funk, ele atinge o público dele e ele pode ter certeza que ele não escreve por escrever. Ele pensa pra quem ele vai direcionar isso. Ele sabe quem vai ouvir. Exatamente. Sim. E é assim que as pessoas vão e daí. Porque é fácil de falar, né? Mas vai fazer. É. Pô, se o cara fez lá uma imã com três letras e ganhou dinheiro. Então faz, cara. É, pera. Então, faça. Ah, botar película, aquele plásticozinho no vidro, é fácil. Faça, né? Um caso do nosso trabalho, que eu acho que às vezes até no teu deva ter um pouco disso, é... A gente tem a nossa parte técnica na empresa, né? Que a gente toca. E assim, às vezes o técnico sai daqui, vai lá fazer um atendimento e em meia hora resolvem e o cara... Oxe, meu Deus, pô, eu vou te pagar por isso que tu fez aqui. Pô, cara, veio aqui apertar um parafuso. É, o modo graceiro que todo mundo fala, né? Mas, pô, e a experiência... E é exatamente isso. Pô, a gente tem... A gente tem o nosso modo. A gente tenta ajudar remotamente. Sem cobrar, às vezes. Muitas, muitas das vezes. Não deu certo. Preciso ir lá. Chego lá, resolveu rapidamente. Cara, é a experiência... Se eu... Eu vendo, né? Se eu chego lá, que me chamam pra fazer a manutenção e eu não entendo, chego na máquina, eu vou levar uma, duas, três horas pra resolver aquilo ali. E vou cobrar a mesma coisa e tu vai achar que foi válido que tu me pagou. Agora, um cara que chegou com experiência, resolveu rapidinho, liberou tua produção, todo mundo pode seguir. Esse não vale a pena. É, existe um. Isso é complicado, né? Existe um. Igual aquele que os meninos comentaram que foram estalar e estavam falando aqui, 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 estavam falando tudo errado. Mas isso tem pro meio de vocês também, eu sei. Ah, não, não, o carinho de lá faz por tanto que até o que tu já falou, material, outro tipo de trabalho, muita atenção. O menor é o preço. Sempre. Sempre. Em todas as áreas vai ter preço e vai ter valor. Eu hoje decidi vender valor. Muitos decidem ter preço. Ter preço. Mas ela tem que entender onde tu quer chegar, né, Jefferson? Sim. Na verdade... Quem é o teu público alto? A gente não tá aqui pra semente. A gente tá aqui pra tentar ser o mais pleno possível, viver bem, né? Eu... Eu sou muito grato pelo que eu tenho, por onde eu tô e aonde eu cheguei e como eu cheguei. Tudo que tu passou? É. É legal, eu tenho uma história pra contar, sabe? Então assim, pra quem tá assistindo a gente aí ou vai ter a oportunidade de assistir, quero deixar bem claro que película não é tudo igual. Mão de obra não são todas iguais, entendeu? Tudo tem seu diferencial. Tudo tem seu valor. Quanto vale o valor do investimento que você quer pra dentro da tua casa, pra dentro do teu carro, pra tua pele, pra saúde? Quanto vale tudo isso? E como você vai aparecer isso? Até uma coisa que tu tocou me lembrou aqui agora. É... Sabe que geralmente o fornecedor... Não sei, às vezes, do teu cliente final. Às vezes, tu não é tratado como um cliente. E eu lembro, desde quando eu te conheci, que eu cheguei na tua empresa, cara, tu me tratou super bem, tu me mostrou a tua empresa, tu me mostrou os teus processos. E eu me senti até como um cliente ali, do que como um fornecedor. Então, pô, eu... Assim, tem muitos clientes que a gente chega... Às vezes, o cara te deixa cozinhando. Às vezes, o cara chega ali e te olha de cima e de baixo. Ah, hoje eu não posso te atender. Então, eu acho que... O que eu faço hoje, mano... Não é... Não é por... O que eu faço hoje pra vocês chegar lá na minha loja, ou tu, ou qualquer... Eu tento fazer ele se sentir o mais em casa possível. Sabe? Eu... É claro que... Eu não dou tanta liberdade assim, e também, né... Sei... O que eu posso ir ao limite, né? E cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Mas eu tento deixar ele de uma forma confortável, que ele se sinta seguro pra dizer, não. Eu não quero essa. Eu não quero nenhuma. Na verdade, eu vou ver e volto a falar contigo. Eu tento fechar a venda, mas eu não forço uma venda. Eu não fico... Eu acho desnecessário. Eu odeio ir em loja comprar roupa. Eu também sei. Eu odeio. Por quê? Porque eu compro... Eu... Eu compro pelo computador, pelo celular, e eu odeio comprar roupa. Por quê? Porque os vendedores... Fica alguém te seguindo, né? Não tô dizendo todos, mas aqueles que não tem uma qualificação assim tão boa, eles ficam na tua nuca, cara. E isso é constrangedor, principalmente quando tu tá com pouquíssimo dinheiro. Eu não fiz exigência, mas às vezes a gente... Porque eu trabalhei no loja de sapato. Não entendo. E ela queria que eu... E eu não ficava. Aí até eu não fiquei no loja para a gente. Porque ela queria que eu te dava um passo, eu tinha que dar um passo. Quando eu te dava um passo, eu tinha que dar um passo. E eu não fazia. Falar, vai, fica à vontade. É, mas depois eu tô aqui pra me... Me chama. Ficava ali por perto, mas eu não ficava ali. E ela fala... Sim, sim. Fala, se ele quiser ele vai me chamar. Aí quando o cliente vim assim, tô interessado nessa sapatilha. Aí eu ia lá no saco e não trazia uma sapatilha. Eu trazia todas as possíveis sapatilhas que talvez ele não viu e gostaria. É diferente, porque ele tá interessado em comprar. A gente vê o mesmo. Mas ele quer ver, mas trouxe outras opções também. Não só aqui no que ele te pediu, né? Isso, às vezes ele nem comprava, porque ele comprava outro. Mas é diferente em tu ser chato e tu saber vender. São duas coisas diferentes. Sim. Hoje o que eu noto, né? Eu estudo muito psicologia humana. Eu leio muito. Todo dia eu leio 10 páginas diárias como meta. Eu gosto muito de Napoleão Rio. Eu gosto muito desse tipo de literatura. E psicologicamente falando assim, eu vejo como as pessoas estão carentes. Carente. Não carente de comprar. Carente de conversar. Carente de tudo, né? De conversar. E tá ficando cada vez pior, porque um dia tá todo mundo se retraindo. Cara, eu vejo que dá pra entrar mesmo num grau de relação legal. Vai embora, né? Com razão. Eu falo, não, pega aí, ó. Tinha vontade. É o que a gente brinca, a gente trabalha na rua. Cara, às vezes é capaz de tu, se tu deixar se levar, tu para em dois clientes o dia inteiro conversando. É, mas a gente ficou um bom tempo aquela vez, né? A tarde, eu acho ali. Pena que eu não tenho muito desse tempo, né? Porque eu tenho que estar presente ali, cuidando do que nada, pra saber como tá saindo os processos e tal, respondendo o celular. É muita mensagem de Instagram, de WhatsApp. Eu tenho que estar antenado, que nem tu falou, o cliente tá ali, ele quer comprar dois minutos, não respondeu, ele fala, ah, não, já fechei. É. Porque as pessoas estão sem, é, sem... Tão imediatismo, né? É, não, mas elas estão sem, como é que é a palavra, cara? Elas estão sem paciência. É. Eu quero gastar e agora. Sim. Entendeu? É já. Por que tu não tá me entendendo? E as aqui pagam, às vezes, mais caros, sem entender o produto. E elas vêem que a gente visualizou, e às vezes tu tá aplicando, mas tu visualizou que tu já vai responder, tu tá terminando a aplicação. Tu responde, mas já tão bravas. Aham. Tão bravas, já querem, entendeu? Então é complicado hoje em dia, tem tudo isso. E eu vejo a carência do ser humano. Porque eu também sou carente. Todo mundo tem um pouco de carência. Sim, todo mundo tem. E aí, quando eu entro pra dentro da loja, eu, quando eu sinto essa energia que bate, ah, só me falta o cliente vir, eu só um pouquinho vou ali buscar uma cerveja e já vem. Aham. Sabe? É legal, cara. É bacana. Faz passar o dia voando. Eu chego em casa, muitas vezes cansado fisicamente, mas assim, sabe, numa boa, porque é bacana. É legal ter esse contato, né? Aquela satisfação, né? É legal. Que nem a gente tá aqui nesse papo aqui, ó. É legal, eu levo isso pra dentro da minha vida, pra dentro da minha empresa. Sim. Sabe? Então, tipo, é legal, o cara fica, pô, mas será? Ele fica tão confiante que ele manda eu escolher. Eu decidi. A maioria dos casos sou eu que decido. Sabia? Legal, legal. E não é uma manipulação. É. É porque ele se sente seguro. Mas falando aquilo aí, eu também, eu sou, eu digo, eu sempre, acho que eu até já falei no outro podcast aqui, eu sou o pior tipo de cliente que eu tento correr. De não reclamar, de não te dar se tu gostou, se não gostou. Então, eu sou o cliente que eu, eu batalho em cima. Digamos, no outro lado. Se o cara não me deu nenhum tipo de resposta, eu não me sossego. E eu vejo isso do outro lado. Então, tu falou aí de não querer ir numa loja. Eu também sou assim, às vezes, eu não quero ir numa loja porque eu sei que a pessoa vai perguntar, ah, tu gostou desse? Mas que tipo tu quer? E eu fico, não, eu quero pensar, eu quero olhar pras coisas, avaliar, eu quero... E assim, quando eu pergunto, o que mais me incomoda é quando aquele vendedor, ele tá só pensando no que ele vai faturar. Ele responde no ar, assim, coisas que parece que é o que tu quer ouvir. Eu não quero ouvir aquilo ali, eu quero ouvir o que realmente, que nem assim, tu já falou, o cliente vai chegar na minha loja e ele vai ter diversas opções. Ele vai escolher o que ele vai pagar. E é isso que eu gostaria de chegar lá e tu me apresentar. Não, ah, eu quero, eu preciso de uma película. E tu me forçar a pagar a mais cara. Sabe o que eu gostaria de chegar numa loja de roupa? O cara chegar, entrar, tudo bem. Campeão, calças estão tudo ali, ó. É. Camisas estão tudo lá, camisetas tudo aqui, sapato tudo ali. Vontade, revira. Cara, fica à vontade. Vai lá, prova o que tu quiser. Se tu tiver dúvidas sobre o tipo de tecido, sobre tamanho, vou estar aqui, ó, sentadão. Vem aqui, cola aqui que a gente vai trocar uma ideia, tomar um café e aí eu te explico tudo. Pode ser. Tu já pensou que é bacana? Eu gostaria muito disso. Sim, sim. Ninguém, todo mundo acho que se sente incomodado ficar e eu, por isso que eu não fico pressionando aqui. Ah, mas tu vai gastar nessa daqui. Pô, não, com essa daí. Não tem que ser essa aqui, ó. Uhum. Não, eu falo de uma forma, olha, eu notei ali atrás no teu carro que tu tem um carrinho de bebê ali, que vê quanto vale a saúde da pele do teu filho, que é muito mais sensível que a tua. Uhum. Não é verdade, cara? Para eu pensar nisso. E uma realidade? Uma realidade. Tu tá usando isso a tua forma, obviamente. Mas é uma realidade pra ele, é uma realidade. Tu não tá... É, obviamente que, o que? Tu tá demonstrando que o teu produto, ele vai dar essa proteção devida. Mas tu tá mostrando pra ele que tu tá garantindo a segurança da criança que tá ali. todos os nossos produtos são testados, aprovados e nunca me neguei a qualquer problema que tenha dado de dizer, não, cara, isso daí foi tu que fez, eu estudei... Não, eu já fiz muita coisa, já troquei muita coisa, sabe? Pra poder ganhar o cliente, ele se sentir à vontade e dizer, pô, o cara foi correto lá e tá tudo certo, poder me indicar. Porque hoje em dia, tu faz um serviço ou uma indicação, muitas vezes, pode mudar a tua vida, cara. Sim. Uma indicação, entendeu? O nosso cliente é o nosso melhor marketing, né? É, porque tu sabe que uma coisa é tu falar do teu produto, outra coisa é tu conversar contigo, Márcio. E ela tá procurando pra ele quando tu fala, cara, tu conhece a loja lá, Soares, os caras tem os melhores produtos. Ele falando, o que que tu é deles? Sim. Nada, não, só fui lá, fiz meu carro. Deve ser bom, deve ser bom pra caramba, o bicho falou, né? Sim. E esse hoje é o maior marketing hoje, não tem nada parecido com. Sim. E tu, até o pessoal acompanhar tudo isso, a ver essa evolução, esse passo a passo que tu teve dentro da tua empresa, do teu crescimento pessoal, é tu nunca ter ficado parado, né? É. O lado legal da evolução é que mostra... Não que é tudo fácil, né? Não que eu consegui, vou pro próximo. Mostra pro meu cliente que realmente eu ofereço e vendo um produto que vai atender bem ele, senão eu não teria esse crescimento, eu teria uma estagnação ou eu cairia. Esse aqui funciona, eu vou entregar sempre esse. E se eu venho crescendo gradativamente, é porque eu tenho algo de bom. Porque eu tô entregando novo. Exatamente. Então, toda hora, Márcio, eu tenho que ficar me reinventando, mano. Toda hora eu fico olhando, observando até como eles vão fazendo os revestimentos, as aplicações e tentando tá melhorando de alguma forma. Eu acho que isso é o que faz eu ter chegado até aqui, eu ter garantido o meu sucesso dentro daquilo que eu tô fazendo. Massa. Eu acho que eu sou um cara bem sucedido, graças a Deus, me vejo assim e quero ter muito mais do que isso. Eu não digo nem financeiramente falando. Eu digo em termos de reconhecimento. Reconhecimento, entendeu? Então, eu acho que é por aí, cara. Eu tô no caminho, entendeu? A Aline até não teve um podcast que tu gravou. Eu acho que tu falou de empresários que começam, tem dificuldades, encerram ou aquele que acha que às vezes tá certo e fica sempre na mesma tentando. É que é mais fácil desistir, né? É. Mas eu acho que... Se acovardar, né? Eu acho que tu passar por obstáculos te faz cada vez voltar. Quando voltar, tu vai voltar mais fácil. É, não tem como. Fica cascudo, né? Fica cascudo. É como um calo. Tu já pegou um sapato, botou no pé, ele te fez calo? E aí tu foi lá e falou, não, mas eu quero usar esse sapato. Continua. Tira um pedaço. Aham. Ele fica um calo duro. Já não dá mais? Já não dá mais. Já não dá mais. Mas por quê? Existe um ditado popular que eu... Pra mim é um ditado que eu... Se eu tivesse tatuagem, eu tatuaria ele. Algumas. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Exatamente. Um ditado popular muito antigo. Que quer dizer o quê? Que a pessoa... Seja persistente. Seja persistente naquilo. Eu acho que o nome fé, né? O segredo do sucesso... É isso. Perseverança ali do cara... É. O segredo do sucesso naquilo que faz, independente do valor que faz, o segredo do sucesso está na constância do propósito. Não tem jeito. Eu sempre penso assim. Eu tenho um negócio... Se a outra pessoa fez e conseguiu, por que que eu não? Eu não sou teimosa. Eu vou lá pra apoiar na cara, eu vou fazer... Às vezes... Quantas vezes minha mãe... Aline não vai lá pra acontecer alguma coisa. Não, mas eu vou lá porque eu quero ver se vai acontecer alguma coisa. Por isso, Aline, que sempre é bom a gente estar andando no nosso meio. Uhum. Se você é cristão, ande com cristãs. Uhum. Se você é uma pombinha, você não vai andar com gavião. Uhum. Se você é uma galinha, você não vai andar com gavião. Uhum. Se você é uma cobra, você não vai andar no meio. Entenda a sua realidade, né? Exatamente. O que eu quero... Onde eu quero chegar com isso? É que a gente sempre tem que se acercar de pessoas que ou estão em progresso ou estão no nosso patamar. Isso. Entendeu? Porque também pode ser muito frustrante tu ser uma pombinha querendo andar no meio do avião, entendeu? Pode até andar por um tempo. Mas tu sabe que logo eles vão te... Uma galera que a analogia... É, ou não passa a cada... Dá um passo cada vez até tu chegar a ser um gavião. Foi onde eu falei lá no início, que muitos aplicadores vêm e querem fazer acontecer e querem ter isso, querem ter aquilo, eles vêm tendo um, às vezes, um conforto melhor e eles falam, ah, porque eu volto a ser melhor. Melhor com o cara, beleza. Eu não tô aqui pra competir. Sim. A única competição é comigo mesmo. Sim. Esse tempo até, não vou dar nome, mas teve um cara que trabalhou pra mim, ele montou uma loja e ele falou, cara, fulano de tal falou que tu é melhor do que eu, que tu anda falando por aí que tu é melhor do que eu. Eu falei, cara, primeiramente eu não sou aplicador, eu sou empreendedor. Então, pra competir contigo, tu teria que estar no mesmo patamar do meu, né? Mas, sabe? Então, tipo... Essas coisinhas vêm, assim. Ah, isso vem direto na nossa, não só na minha profissão, como em todas. Eu vejo o cara começar a crescer em, ah, tá rico, tá não sei o que, tá indo se achando... O que é a riqueza, né? É. A minha maior riqueza hoje é a minha família, a minha casa, a minha vida, né? Teu cantinho. Exatamente. A minha paz. É a maior riqueza. Eu sou da minha pais, eu gosto. A minha maior riqueza hoje. Quanto de dinheiro tu tem no banco? Eu não sei, mas eu tenho paz. Isso. É maravilhoso. Eu era, antes, eu era muito assim, eu me preocupava muito, assim, de se a pessoa gostava, gosta de mim. Hum. Hoje eu me preocupo, eu... Também tinha isso. Eu sou mais assim... Não vale a pena eu estar do lado dessa pessoa. Eu sou muito assim... O que que ela tá... Não assim que eu estou interessada. Mas tipo assim, não quero dinheiro. Eu quero que a pessoa, ela seja alguém pra mim. Eu quero que ela seja especial. Hum. Se não for especial pra mim... Pra mim. Deixa eu partir. Eu quero mal. Não quero mal. Mas eu quero que parta. Eu prefiro que parta. Porque... Prefiro que ter pessoas do meu lado. Que caminhem comigo. Que queira a minha felicidade. Como eu quero a felicidade de quem me rodeia. E hoje eu não... Quando você tem o bem, espalha o bem. Quando você semeia o bem. Não tem como colher outra coisa. Quando tu planta maçã. Tu não vai colher peira. Então a gente colhe os resultados daquilo... Das nossas... Daquilo que a gente faz com as nossas ações. É... Eu tenho... Se eu sou um boçalzão. É... Se eu sou um boçalzão. Se eu sou um miachão. Como muitos. Eu sei que muitos me acham. É. Porque não me conhece. Só superficialmente. Às vezes o cara tá ali com a cara fechada pensando em um monte de coisa, né? Os bichos se acham. Aham. Eu não sou nada. Eu sou o melhor que ninguém. Não, e... É uma realidade. Tu passa por alguém e... Tu taca a cabeça longe. Ah, eu sou miúco. Eu sempre faço. Eu não vejo ninguém. Não. Às vezes eu até tava brincando aqui de cima. Tudo vidro ali em cima, né? Não. Aí a Lili desceu até ela... Tudo vidro sempre ligou. É. Não. Aqui na frente... É. Tem um aqui conversando disso aí. Ferrou. Depois a gente fecha aqui a sessão e a gente começa a fazer a venda da... Aí a Lili saindo aqui, ela foi entrada no carro dela e tava o pessoal aqui de baixo ali na frente. E ela passou... Daqui a pouco ele te chamou, eu acho, né? Ela levou um susto assim. Aí que eu vi daqui e eu pensei, de certeza que a Lili não viu que era isso, cara. Porque não pode. E passou na frente, do lado... A gente tava na casa do vizinho. A gente tava na casa do vizinho aqui. A gente tava na casa do vizinho aqui. A gente não... A gente não... Eu não conheço esse vizinho daqui porque eles nunca tão. Aqui... Aqui do lado... Mas tu saiu correndo. Tu saiu já preocupada com o teu negócio. A gente não sabe. Tem um bar do lado da nossa empresa que o Marcio conhece muito bem. Então a gente já é amigo do bar. Amigos do bar, eu sempre vou dizer, né? E a gente tá aqui do lado e a gente não conhece. A gente não conhece. E tava na frente ali. E eu passei. Achei que era o pessoal dali. Passei. Fininha, né? Aham. E a pouco só... Oh! Medida! Mas existe um negócio bem legal hoje em dia. Tem as películas de proteção solar e tal. E existem óticas. Eles fazem... Eles fazem lindos óculos. Eu tô muito lente. Às vezes se não quiser usar um óculos. Às vezes um oftalmologista já faz toda a diferença nesse teu esquema. Não. Ali foi... É, pior que é verdade. Tem que falar uma coisa que é verdade. Tá ficando idiota. De ver a noite com o meu carro que tem película. Então eu não enxergo nada. Mas aí a gente tem películas que se chamam Night Vision. Já ouviu falar? Não. Pra tudo. Ela tem um compacto. Com câmera de ré. E ela ainda se... Se bate um pouquinho na pele. Não, mas aí... A gente vai mudar isso. Arrumei a confusão aqui agora. Cada um com suas habilidades. Mas... Me deixa minha habilidade aqui. Arrumei a confusão aqui, gente. Me deixa minha habilidade. Cara, é bom falar que eu vim só pelo cachorro quente. Arrumei. Arrumei. Tá fantástico. Arrumei. Não tenha pegado. Ou não tenha participado junto. E isso tá levando a frente. Nós somos jovens. Estamos aí começando. Estamos aprendendo. Cada um que vem aqui a gente aprende uma coisa nova. A gente aplica pra nós também isso. A gente tá aprendendo mais que acho que todo mundo que tá acompanhando. Mas cara, isso é massa pra caramba. Isso é gratificante. A gente começou tudo isso aqui pensando em levar pro nosso segmento ideias novas. E hoje a gente já abriu a tudo. Estamos levando a todo mundo coisas diferentes aí. E com a tua presença agora aí também num segmento que, como a gente disse, não sei se pobre de informação é a palavra certa, mas ainda assim é muita informação. O público compra películas sem saber o que tá botando, eu acho, né? Sem saber que nós estamos ali pra vender filtros, somar. Mas assim é bacana. Espero também ter essa oportunidade que vocês me deram de estar passando o recado. Que é algo bem sério. Câncer de pele tá aí. E algo bem sério. E obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, sempre que tiverem dúvidas que ficarem dentro da minha alçada, eu posso vir explicar porque eu adoro explicar e tirar dúvidas. Então, muito obrigado pelo convite. E agora eu faço o convite a vocês de irem conhecer melhor a Solaris do que já conhece. Olha lá. Não no novo agora, né? É. A mesma coisa que a gente veio tá fazendo. E é isso aí. Meus agradecimentos total aí. A participação foi muito boa porque eu gostaria muito de trazer mais informações, mais conteúdos. Mas seria um papo muito técnico, muito maçante, né? É. Deixa a galera comentar aí, né? A gente levou de uma forma descontraída, né? Então tá legal. Se tiver mais dúvidas, também pode estar te procurando, né? É. A galera que não te segue vai tá acompanhando também isso aí. Então, se surgir mais dúvidas, tudo aí a gente vai te colocar em contato com esse pessoal pra responder. Opa. E nosso agradecimento também, né? Agradeço. Foi uma troca de ideia muito bacana. De vida também. É. De superação, né? De superação, né? De superação, eu acho, além, né? De... Da parte ali técnica da... Tem um conhecimento, uma trajetória muito grande, que faz a gente ter uma visão diferente, né? Que bom. Porque na primeira dificuldade que tu teve há muitos anos atrás, tu podia ter parado, mas não. Eu vou atrás de... Vamos de boleta. É isso aí. Sim, vamos de bengala. Vamos de cadeira e roda, mas vamos. É isso aí. Um negócio aí. Show de bola. Muito obrigado, Jefferson, pela tua presença. Calma aí. Galera, vai estar os arrobas aí do Jefferson da Solares também, pra você estar seguindo. Segue lá, segue lá nosso Instagram. Bora lá. Segue a gente também. No TikTok, no YouTube. Baita trabalho, baita qualidade de trabalho ali, estrutura deles gigante. Que bom. Bem estruturado, agora com novidades também. Bora pra cima. Sempre, sempre vai ter. Show de bola. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Um grande abraço. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.